Compromisso, dedicação e excelência 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ajudamos a dar vida, ajudamos a recuperar quando essa vida troca as voltas, ajudamos a recomeçar quando falha o que é essencial, fazemos bater o coração com a bela branda, damos novo fôlego a quem perde as forças. Os obstáculos pesam e contornam-se, porque aqui trabalhamos a equipa e salvamos vidas. É a força para avançar, um estímulo para continuar a inovar. No fundo, é a paixão pela vida que nos move. São os sorrisos, os choros, as ansiedades e as dúvidas que ouvimos e recebemos de braços abertos. E é por isto tudo que somos o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, uma referência nos cuidados de saúde a inovar no cuidar. ... E é o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, uma referência ... ...